Ao completar 17 dos 24 meses do meu mandato de presidente, dois meses de afastamento do cargo e ainda estando no período de recesso forense do Supremo Tribunal Federal, onde não existe qualquer previsão de apreciação de recurso contra o meu afastamento, resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores. É público e notório que a casa está céfala, fruto de uma imperinidade bizarra, que não condiz o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da presidente da República. Somente a minha renúncia poderá por fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. No período de efetivo exercício do mandato, pude conduzir a Câmara na forma proposta na minha campanha, com protagonismo e independência, votando todas as pautas do governo, mas trazendo a debate também as pautas da sociedade e a pauta dos seus representantes, que são os deputados. Reforma política, terceirização de mão de obra, redução da maioridade penal, PEC da bengala, estatuto do deficiente, pautas de segurança pública, correção do FGTS, foram alguns dos importantes temas votados na minha gestão. Mas, sem dúvida alguma, autorização para abertura do processo de impeachment de um governo que, além de ter praticado crime de responsabilidade, era inoperante e envolvido com práticas irregulares. Foi o marco da minha gestão, que muito me orgulha e que jamais será esquecido. Sofri e sofro muitas perseguições em função das pautas anotadas. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment da presidente afastada. Tanto é que meu pedido de afastamento foi protocolado pelo PGR em 16 de dezembro de 2015, logo após a minha decisão de abertura do processo. E o pedido de afastamento só foi apreciado em 5 de maio de 2016, uma decisão considerada excepcional e sem qualquer previsão condicional. Poucos dias depois da decisão dessa casa, por 367 votos, autorizando a abertura do processo por crime de responsabilidade. Em decorrência dessas minhas posições, venho sofrendo também uma representação por quebra de decoro parlamentar, por supostamente ter mentido a uma CPI, aberta por mim, como presidente, e na qual compareci espontaneamente para prestar esclarecimentos. Continuarei a lhe ferir a minha inocência de que falei a verdade. A par disso, sofro da seletividade do órgão acusador, que atua em relação a mim, diferentemente do que com outros investigados, com o mesmo foro. Após a decisão da Câmara de instaurar o processo de impeachment em 17 de abril, seis novos inquéritos foram abertos contra mim e duas novas denúncias foram apresentadas, sendo que muitos desses eventos se davam sempre às vésperas de deliberações no Conselho de Ética. Quero reiterar que comprovarei a minha inocência nesses inquéritos, confiando na justiça do meu país. Reafirmo que não recebi qualquer vantagem indevida de quem quer que seja. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados do meu país. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram em primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família de que os meus homoses não tiveram o mínimo respeito. atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Tenho a consciência tranquila não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. A história para a justiça ao ato de coragem que teve a Câmara dos Deputados sob o meu comando de abrir o processo de vítima que culminou com o afastamento da presidente, retirando o país do caos instaurado pela criminosa e desastrada gestão que tanto ódio provocou na sociedade brasileira, deixando como legado o saldo de 13 milhões de desempregados e o total descontrole das contas públicas. Que esse meu gesto sirva para repor o caminho que a Câmara dos Deputados estava trilhando na minha gestão de protagonismo, de independência, de austeridade no controle dos casos públicos e de coragem para enfrentamento das pautas da sociedade. Acima de tudo, espero que esse meu hábito ajude a restaurar o nosso país após o processo de vítima. desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus abençoe essa nação. Obrigado.